A Porsche tem novidade. Pela primeira vez a empresa vai concorrer no segmento dos utilitários esportivos. O nome do carro é Cayenne e o motor é um Super V8 de 450 cavalos. Vamos conhecer essa fera. As duas versões do Porsche Cayenne são equipadas com um novo motor de 4 válvulas por cilindro. Na versão S o motor tem 340 cavalos de potência e na versão turbo 450. Ambos com tração permanente nas quatro rodas com reduzida. O motor tem resfriador de ar e suspensão pneumática com ajuste de altura. O carro tem câmbio automático Tiptronic de seis marchas opcional e um gerenciamento de tração que garante desempenho satisfatório em qualquer tipo de terreno, o que é fundamental para um utilitário esportivo. Com o modo off-road especial acionado, a distância mínima do solo chega a 27,3 centímetros, o que habilita o Cayenne a vencer cursos d'água de até 55 centímetros de profundidade. A Porsche está investindo no mercado latino-americano, uma região pobre com muita concentração de renda, mas que tem uma elite com muito dinheiro e muito bom gosto. A empresa pretende vender 700 unidades no primeiro semestre deste ano. Fique agora com as nossas ofertas.